Aquele Negócio Está tentando ir Onde todos já foram Aquele Negócio de você Está tentando falar O que todos já ouviram Aquele Negócio de você está olhando O que todo mundo já viu E ainda já E comentar ou tentar Convencer Com Aquele Negócio Aquele Negócio de você Está tentando ir Onde todos já foram Aquele Negócio de você Está tentando falar O que todos já ouviram E aquele Negócio de você está olhando O que todo mundo já viu E Aquele Negócio de você está olhando E comentar e tentar Convencer Com Aquele Negócio O que todo mundo já viu O que todo mundo já viu Uma noite Uma noite Uma noite Uma noite Uma noite E do seu Negócio Você fez meu sonho E do seu mundo Você disse E do seu Negócio de você está olhando 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 And the night you don't come our way Oh, I pray, I pray, might stay Cause we love you Mr. Mora Mr. Mora Mr. Mora Eu quero ter contato imediato do terceiro grau Eu quero ser aquele disco voador Aquela não, aquelas criaturas azuis Aquelas criaturas de mim E conhecer um novo pensamento E conceber o espírito de paz De coisas que são mais que amor Não falam de amor, sofrer Que são mais que amor Não falam de amor Fazem Que são mais que amor Não falam de amor Que são mais que amor Não falam de amor Fazem Que são mais que amor Não falam de amor Fazem Que são mais que amor Que são mais que amor Do positivo Do positivo Do negativo De tudo De tudo no mundo Com tudo De tudo no mundo De tudo no mundo Do positivo Que é e o tempo que não tem Que são mais que amor Do positivo